O dia de hoje a gente está fazendo algo que se chama Sopa Sonrisa, que é parte do projeto, do programa Ângeles Lusitanos. Que são os Ângeles Lusitanos? É um programa que a ONG regala uma sonrisa. Um programa que busca atender as pessoas em situação de rua, filhos de portugueses e portugueses em situação de abandono. Abuelitos, pessoas que estão a morar em casa e estão sozinhos, a gente busca atender. Mas não só ajudamos a Lusitanos e a Venezolana, também as pessoas que estão em situação de rua. E os domingos a gente faz sopa todos os domingos para ajudar a quase 200 pessoas da comunidade da Parroquia San Juan aqui em Caracas, no município Libertador. Um país tão bonito, um país tão hermoso como o nosso. Um país petroleiro, que tem muitos recursos. É muito doloroso ver como há muita gente a passar fome. Então o chamado é esse, a que a comunidade lusa se unha não só para ajudar os venezolanos, mas também a comunidade lusa, que também há muitos abuelitos em casa sozinhos a passar fome. Há muitos filhos de portugueses em situação de rua, por situações indiferentes que existem. E é nosso trabalho como comunidade ajudar o outro. A gente teve praticamente cinco meses, quatro meses, sem poder produzir, gente sem poder trabalhar, e a gente teve a sopa igual. E aqui faziam serviços muito cumpridas, de gente a esperar para comer, para jantar. E acho que a pandemia agravou a situação que a gente já tinha, mas agravou muito. Não só por isso, porque também o dinheiro não rinde, a gente que não consegue arranjar dinheiro para comer no dia, e só conta com isto, ou com instituições como a nossa, que dão um jantar ao dia.